Em breve o mundo acabará, em breve o mundo acabará Glória a Deus! Missões! Em breve o mundo acabará, em breve o mundo acabará Em breve o mundo acabará Glória a Deus! Apareceu hoje! Aleluia! Aqui estamos indo visitar mais nos nossos campos A ilha de hoje É, decorrer até a beira do rio, depois pegar a pinoa e atravessar Para atender o nosso trabalho E aqui estamos com a nossa equipe, irmãos! Comprei-nos! Música Música Glória a Deus! Cumprindo o índio de Cristo A obra não pode parar Muitas almas a serem alcançadas Glória a Deus! Música 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 Gideões Missionários da Última Hora Música Música